Música Música E pode lidar com o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quando os meus inimigos Se levantaram contra mim O Senhor estendeu Sua mão Para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão Para mim E me deu a vitória Quem pode lidar com o Senhor Ele é poderoso pra me guardar E pode lidar com o Senhor Ele é poderoso pra me guardar Quantos meus inimigos Se levantaram contra mim O Senhor estendeu Sua mão Para mim E me deu a vitória O Senhor estendeu Sua mão Para mim E me deu a vitória O Senhor O Senhor estendeu E me deu a vitória O Senhor estendeu E me deu a vitória 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 E me deu a vitória